Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games tudo bem com vocês pessoal e sim neste vídeo a gente vai tentar entender porque o Kratos usa as lâminas do caos e não as lâminas do exílio tá bom pessoal só que antes eu vou recomendar os vídeos do Vitor Kratos meu brother e o de menor 11 também o meu brother eles tentaram interpretar porque Kratos usa as lâminas do caos ao invés das lâminas do exílio então vou deixar link na descrição para o vídeo dos caras bom Vitor Kratos de menor 11 quando se trata de God of War e tudo que eles fazem no YouTube né não preciso nem falar nada aqui pessoal então vão lá se vocês ainda não forem inscritos do canal deles inscrevam não se ativem aquele sino maravilhoso das notificações vamos lá então pessoal por que surgiu toda essa polêmica em cima do novo God of War hora que a galera viu as lâminas do caos WTF pessoal falou pensou né porque o Kratos termina o God of War 3 com as lâminas do exílio então naturalmente ele estaria com as lâminas do exílio no novo God of War porque todos os jogos respeitou isso né vamos recapitular no God of War 1 primeiro jogo lançado Kratos ganha as lâminas do caos do Ares após o pacto depois foi lançado o God of War Ascension né que é o primeiro jogo da cronologia onde Kratos está usando também as lâminas do caos depois cronologicamente vem o jogo lançado para o PSP o Chains of Olympos Kratos está com as lâminas do caos lá também depois vem um onde eu falei para vocês que acontece o pacto do Kratos com o Ares e depois vem o God of War Ghost of Sparta ele tá usando lá as lâminas de Atena porque no final do novo God of War 1 Ares confiscou as lâminas do caos dele então ele perdeu as lâminas do caos e Atena deu as lâminas de Atena para ele e no jogo seguinte né cronologicamente o Ghost of Sparta ele tá usando as lâminas de Atena e não as lâminas do caos e isso acontece por toda a série os jogos sempre respeitaram isso só que isso não aconteceu no novo God of War o Victor citou e mostrou algo muito importante no vídeo dele no início do God of War 3 depois que o Kratos perde todos os seus poderes e ele reencontra Atena Atena dá para ele as lâminas do exílio e reparem como ela faz isso as lâminas são as mesmas o que parece é que ela deu um upgrade nas lâminas e para mim foi o que sempre aconteceu as lâminas sempre foram as mesmas apesar de elas terem mudado esteticamente o que acontece também com o machado quando a gente faz upgrade nele no God of War novo o ponto que o DM chegou com os inscritos dele foi de que depois que Kratos tornou-se o Deus da Guerra ele herdou todos os itens do antigo Deus da Guerra Ares e as lâminas sempre estiveram as lâminas do caos sempre estiveram com Kratos e elas ficaram guardadas por todo esse tempo por conta do fardo das lâminas né Kratos assassinou a sua família com elas porém eu vou para um outro ponto Kratos não tornou-se imediatamente o Deus da Guerra após matar o Ares lembram ele tirou um tempo recluso foi até o monte tentou se matar e depois Atena ali pegou ele né falou vem cá os deuses vão tornar você o novo Deus da Guerra e antes quem estava com os itens do Ares os deuses provavelmente Atena e ali ela fez o upgrade né e deu para ele as lâminas de Atena só que na minha opinião as lâminas sempre foram as mesmas então no final do God of War 3 depois do Kratos ter desobedecido a Atena ela com certeza retirou todos os upgrades da lâmina e é onde a gente vê o Kratos com as lâminas do caos né de onde elas partiram lá do início e as lâminas parecem que fazem parte do corpo dele depois do pacto com o Ares tem uma parte de mim que pensa que todas essas trocas de lâminas foram apenas mecânicas de gameplay né foram os desenvolvedores criando armas novas né porque eles não poderiam mudar as lâminas do caos né as lâminas em si eu digo por conta da mecânica de gameplay a gente percebe no novo God of War que hora que a gente pega as lâminas do caos o gameplay muda totalmente é incrível como uma arma pode mudar uma mecânica inteira de gameplay no jogo bom pessoal mas é isso o que vocês acharam eu espero vocês nos comentários vou tentar ler todos tá bom os desenvolvedores deveriam ter deixado as lâminas do exílio tentaram trazer um saudosismo que não existe com as lâminas do caos estão preparando uma explicação para gente ou é isso mesmo que a gente discutiu nesse vídeo não esqueçam de checar em e também os vídeos do Victor Kratos e do de menor 11 tá bom inscrevam-se lá nos canais em todos os canais né se você ainda não for um inscrito não esqueça de deixar aquele like que ajuda muito a gente no YouTube vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral obrigado por assistir galera eu vou ficando por aqui tchau tchau